Boa tarde a todos e a todas. Olá, meu nome é Regina Rufino, eu trabalho na Justiça Eleitoral há 25 anos e para o caso de termos pessoas com deficiência visual acompanhando este evento, eu inicio a minha apresentação dizendo que sou uma mulher negra, de cabelos pretos e estou vestindo um vestido preto. Eu quero parabenizar o Instituto Votorantim pela iniciativa de promover o evento Cidadania em Cena, trazendo para o debate temas de grande relevância para a sociedade em geral e com participação de tantos palestristas ilustres. Bem, no momento em que eu recebi o convite para discorrer sobre o tema legística de uma eleição, eu admito que fiquei bastante apreensiva. Na hora, imaginei as principais perguntas que todo cidadão deve estar se fazendo neste momento em que teremos eleições. Será que o Brasil está preparado para uma eleição em ano de pandemia? Será que nós, cidadãos, podemos mesmo ir votar? Será que os locais de votação serão um ambiente seguro para os eleitores, para os mesários, para os funcionários? E a resposta a essas indagações depende de uma outra reflexão. O mundo estava preparado para enfrentar a situação de pandemia da Covid-19? Praticamente, da noite para o dia, nos deparamos com a situação da disseminação em massa de uma nova doença, que nos impactou e trouxe desafios para os quais efetivamente foi necessário ir construindo formas de superação, simultaneamente aos esforços para a contenção da doença. E já se vão quase oito meses em que convivemos com o cenário de incertezas. E essa realidade não poderia ser diferença em relação à preparação das eleições municipais de 2020. São muitos os desafios que a justiça eleitoral vem enfrentando para preparar as eleições, no próximo dia 15 de novembro, mas o maior de todos é conciliar a necessidade de assegurar a participação democrática de um grande número de eleitores com a necessidade de conferir maior segurança possível às pessoas que irão votar, aquelas que vão trabalhar como mesários e aos funcionários convocados pela justiça eleitoral. Para ter uma noção do desafio que isso representa no Brasil, dos 150 milhões de eleitores brasileiros, 33 milhões, cerca de 25%, estão aqui no estado de São Paulo. Dos quase 2 milhões de cidadãos que serão convocados para trabalhar como mesários e colaboradores, quase 433 mil estão no estado de São Paulo. Algo em torno de 90 mil urnas eletrônicas serão preparadas só no estado de São Paulo para as eleições. Ao longo do mês de novembro, ou desculpe, de outubro, nós teremos que julgar cerca de 100 mil processos de partidos e candidatos que concorrem no estado de São Paulo aos cargos de prefeito e vereador, sem considerar nessa contagem os processos de propaganda eleitoral e as prestações de contas de campanha. No ano passado, quando nós iniciamos o planejamento das atividades preparatórias para as eleições municipais de 2020, não se cogitava a hipótese de que, para conseguir preparar as eleições, a justiça eleitoral necessitaria contar com um grupo de especialistas das áreas de saúde médica, sanitaristas, infectologistas, para rever o fluxo de votação dos eleitores dentro de uma sessão eleitoral. Até então, a nossa preocupação consistia em transportar com segurança as urnas eletrônicas, os materiais de eleição, fazer a gestão da instalação das sessões eleitorais, no estado de São Paulo nós temos 10 mil locais de votação e cerca de 90 mil sessões eleitorais, treinar os cidadãos convocados para trabalhar como mesários e fazer a função típica do poder judiciário eleitoral, que é julgar o processo de eleição. Mas a pandemia trouxe uma realidade totalmente nova para nós da justiça eleitoral, assim como para toda a sociedade, e impôs a revisão dos nossos procedimentos de trabalho. E nós não estávamos preparados, de fato, para ter que organizar uma eleição de forma quase que totalmente remota. Como é do conhecimento geral, o Tribunal Superior Eleitoral encabeçou o debate entre o Congresso Nacional e as autoridades de saúde sobre a viabilidade de serem realizadas as eleições municipais deste ano, mesmo diante da pandemia da Covid-19. Nesse debate com as autoridades de saúde, chegou-se à conclusão de que seria possível manter as eleições municipais em 2020, no entanto, a sua realização deveria ser postergada para novembro, entendendo-se que no mês de novembro o país já estará convivendo em um cenário de contenção da propagação do vírus da Covid-19. Em decorrência desse entendimento, tivemos a medida que é a mais conhecida da população em geral, que foi a alteração da dada da eleição por meio da Emenda Constitucional nº 107, em julho de 2020, adiando as eleições para 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, onde houver segundo turno. Entretanto, os impactos da pandemia foram sentidos em diversas fases do processo eleitoral. Me arrisco a dizer que o primeiro impacto da pandemia, antes mesmo da definição acerca da data da eleição, foi o fechamento, na segunda quinzeira do mês de março, dos nossos cartórios eleitorais, que são as unidades que prestam atendimento direto ao cidadão. Em questão de dias, nós precisamos nos reinventar para que o encerramento do nosso atendimento presencial não gerasse um custo social para o público em geral. E que custo social seria esse? Preciso lembrar que em anos eleitorais acontece algo com que as pessoas ainda não estão muito familiarizadas, embora isso já esteja há muitos anos ocorrendo. Que é o fato do lançamento de dados de eleitores no nosso cadastro eleitoral ser interrompido 150 dias antes das eleições, para viabilizar a preparação dos dados de eleições. É o que nós chamamos de fechamento do cadastro, um período durante o qual não é possível emitir novos títulos, nem realizar quaisquer alterações nos documentos já emitidos. E somente após as eleições é que se dá a retomada dessas atividades. Assim, a preocupação inicial foi com a falta de acesso do cidadão aos nossos serviços. Pois, além de não poder votar, o eleitor poderia vir a ter problemas para, por exemplo, ser impostado num concurso público, obter o passaporte do SUPF, renovar a matrícula numa universidade, obter espréstimos em instituições de crédito do governo. É muitas vezes até mesmo para conseguir um emprego, pois muitas empresas exigem o título de eleitor como um dos documentos necessários para aceitar o cadastro de novo funcionário. Ou seja, uma série de consequências para os atos da vida civil. Até por ocasião do lançamento do auxílio emergencial no final de março, alguns dos senhores vão se lembrar dos noticiários sobre a quantidade de cidadãos que estavam tendo dificuldades com a obtenção desse benefício por estarem em situação irregular junto à justiça eleitoral ou ter problemas com o CPF. E esse problema só foi resolvido após uma negociação entre a justiça eleitoral e o governo federal e os órgãos envolvidos, dispensando a regularização prévia desses documentos. Mas o que eu quero destacar é que cessar o atendimento ao público em nome do distanciamento social não era uma opção viável para nós, e por isso tivemos que repensar a nossa forma de atendimento. E o atendimento do eleitor, só para rememorar, nos nossos cartórios, para emitir um título eleitoral, por exemplo, exige a presença física do cidadão para a coleta da digital, os 10 dedos, a captura da foto, da face, a assinatura perante um servidor público, que são mecanismos que garantem ali a confiabilidade do nosso cadastro eleitoral. E esse atendimento presencial não é uma coisa trivial. No ano de 2019, aqui no estado de São Paulo, nós realizamos o atendimento de mais de 7 milhões de eleitores. Em 2020, mesmo com a interrupção do atendimento presencial e antes do fechamento do cadastro, atendemos em torno de 850 mil pessoas. E dentre as medidas autodadas para superar esse desafio particular, eu destaco a implantação do trabalho remoto, a adaptação dos nossos sistemas de atendimento ao público, para permitir o encaminhamento de solicitações de documentos de forma online, e a suspensão temporária da coleta dos dados biométricos. O outro ponto que merece bastante destaque é que precisamos convocar para as eleições mais de 433 mil pessoas para trabalhar aqui no estado de São Paulo. Então, uma outra grande preocupação da Justiça Eleitoral Paulista foi realizar a convocação dessas pessoas mantendo o distanciamento social. Tradicionalmente, a convocação de mesades era feita por carta, e nós substituímos pelas convocações por e-mail e WhatsApp. Um outro ponto muito relevante foi a criação do protocolo de segurança sanitária para as eleições, que foi elaborado em parceria com uma construtoria sanitária formada pela Fiocruz, pelos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, em que nós definimos uma série de protocolos que vão conferir a maior segurança possível aos eleitores e aos mesários durante a votação. E aí surgiu um novo desafio, nós sabemos o que é preciso fornecer, mas não tínhamos recursos financeiros para fornecer, que serão as máscaras, face shield, álcool gel, demarcadores do chão. Nós conseguimos, com a iniciativa privada, uma parceria com a iniciativa privada, o ministro Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele foi a campo e conseguiu diversas empresas doadoras desses materiais para a Justiça Eleitoral. Eu aqui não vou citar todas, porque eu não vou conseguir me lembrar, mas a lista completa pode ser consultada no site do TSE, mas só para destacar, eu cito aqui o Magazine Luiza, a Febraban, a Fiesp, Senai, Mercado Livre, iFood, o Grupo Gerdau, o Grupo Caoa, a TAM, a Gol, a BNT, a Ambev, Falcone, dentre outras. Enfim, as eleições municipais de 2020 certamente ficarão registradas na história como uma das mais complexas de todos os tempos, mas também ficará marcada pela União em torno de objetivo comum, que é a garantia da realização das eleições, em que nós tivemos aí um retorno muito positivo da sociedade em geral, nós tivemos mais de 130 mil mesares voluntários no estado de São Paulo, apesar da situação de pandemia, e tivemos essa parceria com as empresas privadas que forneceram diversos materiais que vão assegurar a segurança sanitária no ambiente de votação. E, assim, o tempo é curto, eu não consigo abrocar tudo o que envolve uma eleição, eu finalizo aqui a minha fala aproveitando esse espaço do Instituto Votorantim para transmitir a todos e a todas as seguintes orientações. Exerça o seu direito de votar, pratique o voto consciente, conheça os candidatos e selecione aquele que melhor corresponda aos seus anseios. Acho que a doutora Marta já apresentou aí várias contribuições valiosas de como fazer esse exercício diário até a eleição. Fique atento, o horário de votação mudou, ele agora inicia às 7 horas da manhã e terão preferência para votar entre 7 e 10 horas os idosos maiores de 60 anos. O eleitor deve comparecer para votar usando máscara, ela é essencial para sua proteção e para a de todos, não saia de casa sem ela. O eleitor deve levar uma caneta azul, deve ficar atento aos protocolos de saúde estabelecidos pela Justiça Eleitoral e seguir corretamente as instruções divulgadas nos nossos sites e nos locais de votação. Na sessão eleitoral teremos álcool em gel para o eleitor higienizar as mãos antes e depois de votar, álcool líquido para a higienização das superfícies. Na sessão eleitoral, mesários e colaboradores utilizarão máscaras, face shield e álcool gel fornecidos pela Justiça Eleitoral. Você, eleitor, que no dia da eleição estiver fora do seu domicílio e precisar justificar sua ausência às urnas, utilize o nosso aplicativo e-título e apresente a sua justificativa de forma online. E a última recomendação, antes de repassar informações, que você venha receber em grupos de aplicativos e mensagens instantâneas e pelas redes sociais, certifique-se de que são verdadeiras. Consulte fontes e agências de checagem, consulte as informações disponíveis no nosso site www.tre-sp.jus.br e no site do TSE www.tse.jus.br O tempo é muito curto, né, para falar tanto que seria uma logística da eleição propriamente dita, é uma questão que a gente não consegue abarcar em um curto período de tempo, mas eu agradeço atentos de todos, e espero ter contribuído de alguma forma para esclarecer algumas dúvidas sobre as eleições de 2020, reafirmando o compromisso da justiça eleitoral com a segurança e a legitimidade das eleições. Muito obrigada.